Agora no livro de Gênesis Nós estávamos a ver a história do irmão chamado Abraão Todas as igrejinhas Fregam esta palavra É uma palavra que é conhecida Abraão Nasceu como cada um de nós Abraão Não caiu do céu Seu pai e sua mãe se juntaram E a mãe ficou nove meses E ele nasceu Abraão que nasceu na Babilônia Fora da presença de Deus Abraão não era diferente com cada um de nós Vinha cinco sentidos Vinha alma como cada um de nós Vinha desejo da maldade como cada um de nós Mas Deus Me deixou até ele atingir 75 anos Até a Babilônia entrar dentro dele A Babilônia não era diferente A tradição da Babilônia é se tornar ele mesmo Abraão talvez era número um nas missas Abraão talvez era número um nas missas Era ele que abatia e sacrificava os animais das missas Abraão talvez era ele que conhecia todos os curandeiros da Babilônia Abraão teve uma vida como cada um de nós Antes de ouvir a voz de Deus Veja Deus como é que ele é Fechou aquele irmão completar 75 anos Já a tradição da Babilônia estava encarnada Se ele é só Babilônia se lhe se cargar Talvez a sua esposa nos dias de hoje podia pôr extensões na cabeça Então se ela encarou-se não podia haver extensão Podia frisar os cabelos Podia, isso é preciso Andar de calça Ou com a amada de sapato na cara A polícia é o sonho E como não tinha filhos, iam nos curandeiros, no Maziones E como não tinha filhos, iam nos curandeiros, no Maziones Para poder gerar solução para ter um filho chamado Isaac Mas eles nunca conseguiram aquilo Abraão foi crescendo A Babilônia foi lhe consumindo Foi lhe deforando Ele se tornou autenticamente a grande Babilônia Ficou rico A família dele ficou muito famosa Porque tinham muitos gados E muitos empregados Mas Abraão estava na Babilônia Babilônia significa lugar de prisão Mas um dia ele foi descansado Então ofereceu uma voz A voz de Deus Abraão Abraão Sai da sua parentela Saia das suas tradições Vai para uma terra onde eu vou te mostrar Agora imagina um velho de 75 anos Que podia pensar talvez Só imaginar porque já sou velho Estou a ver que talvez tive uma imaginação E pessoas da minha idade podem ouvir coisas que não existem Abraão não fez isso Aquela palavra de Deus A mesma que está na tua Bíblia É a mesma que Abraão viu Abraão não tinha Bíblia Não tinha pastor Não tinha um irmão para lhe confortar Só tinha aquela voz Era a única segurança que estava na vida dele Era a única segurança que estava na vida dele Aquela voz disse Sai das suas tradições Sai dos seus costumes Vai para um lugar onde eu vou te mostrar Aquela era a palavra de Deus Ele é Gênesis 2.12 Ele é Gênesis 2.12 Ele é Gênesis 2.12 Nós estamos ouvindo a mesma palavra Que Deus disse a Abraão Então Abraão acordou de manhã Chamou os cozesanas da família Chamou suas tias Os seus pais Eles se reuniram Disse eu já fiz muitas missas conforme Eu passei em muitas igrejinhas Mas onde eu vi uma coisa diferente Eu vi uma voz Que mexeu com a minha alma Disse saia da sua parentela Saia da sua tradição Vai para uma terra onde eu vou te mostrar Então saiba papá Se tive papá Minhas tias Meus avós Aquela faga que eu usava para a missa Eu vou te entregar As capulanas de xará Os lenços Os incensos Eu vou entregar Porque eu vi uma voz Que disse para eu me separar Meu pai podia ter levantado Quem você é Abraão? Humano Você nasceu do meu ventre O nome que você tem é Abraão É do xará teu antigo Amém Vamos desfocar os demônios para te dar esse nome Então Abraão Abraão Disse eu não vou desmentir isso Mas a voz que eu te falei Minha vida E esta uma voz viva Que está mexendo com o meu coração Se eu não obedecer essa voz Eu posso morrer na voz Estou a dizer que o que vocês estão a falar Não tem vida Mas aquela voz Tem vida Há quantos anos eu faço missa Há quantas vezes eu passei em igreja Minha esposa Sara Não tem bebê Então as vossas tradições Não tem vida nenhuma Mas aquela voz Diz que vai me abençoar E vai conhecer uma nação a partir da Sara Eu não creio nas vossas tradições O pai podia ter dito Você é Abraão Você é meu filho Eu é que paguei a escola para ti A cama que você dorme nela Eu é que eu comprei O gado que está contigo Fui eu que te dei o primeiro casado E hoje você está dizendo que não me valorizo Quer dizer que você conhece um Deus Maior que a tradição A igreja As coisas da igreja terminam na igreja Mas as coisas da família São coisas da família Separem essas coisas Que voz é essa Que é diferente dessa voz da Assembleia de Deus Essa voz dos apostólicos Essa voz dos musulmanos Essa voz da amea Essa voz da congregacional Essa voz do Nasserene Qual é essa voz estranha que você está tendo Ele é irritou um galicum Você não vê que isso é maluquice 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 Dizem por isso que eu quero seguir Não é? O que é essa maluquice? Está para mexer comigo Segura, mina Minha esposa Sara vai tirar mechas Mas a minha esposa está aqui para uma mecha Batões, pomadas e sapatos não entram na minha casa Eu não vou entrar mais nas missas Eu não vou entrar nos maziones Não escuto Mr. Paul Eu já saí deste livro Porque essa voz tem vida Por isso que eu vou seguir esta voz No bairro todo Podiam falar Abraão ficou maluco Abraão apuntilhe Já não vê na barraca bebeu tentador com a nossa Abraão já não senta com os maldotes no bairro Pega no tempo de canhão já não nos comprometa Abraão entrou na garrafa Já não tem casa 1, não tem casa 2 Então ouviu barulho na zona Porque Abraão estava maluco Mas saiba uma coisa irmão A sabedoria de Deus É loucura para o mundo Sempre que você andar com Deus As pessoas do mundo vão te achar louco Sara já tinha cabelo inaturado Já não tinha extensões Já não ia lá com pano de xará Já não punha cadeado nas orejas Já não tinha batons Pegou as calças todas queimou Porque sabia aquilo que o mau marido está falando Tem vida Você não tome Então chegou o tempo de Abraão sair O que foi encargo agora?